Olá. Olá, nós estamos aqui na 40ª Coríntia com o diretor financeiro de negócios da Cicobi, o senhor João. Ele vai nos explanar o que faz a Cicobi para o bem das pessoas. João Corrêa Júnior, isso? Isso. E o senhor é o diretor de negócios, tá ok. Da EcoCred. Uma das singulares que fazem parte desse grande sistema Cicobi no Brasil. O que a Cicobi faz? A Cicobi é uma cooperativa de crédito que tem no seu principal objetivo buscar recursos da comunidade onde ela atua, através de captação, e poder distribuir esse recurso para a própria comunidade através de operações de crédito, além também de oferecer produtos e serviços para os associados. Isso eu entendi. Você faz uma vaquinha, é isso? Exatamente. Nós buscamos o dinheiro de quem precisa investir esse dinheiro, aquele dinheiro que está parado em casa, guardadinho embaixo do colchão, pagamos para esse associado por esse dinheiro e emprestamos para aquelas pessoas, para aqueles associados. Essa cara é muito boa essa, né? Vamos combinar. A gente vai juntar o dinheiro, vamos pedir emprestado o dinheiro, vamos juntar, organizar através de uma cooperativa. Então vocês montaram um projeto de cooperativas, um grupo de cooperativas, é isso? Isso. São várias singulares, né? Que cada uma com a sua administração independente, mas que seguem as regras do Cicobi a nível nacional. Nacional. Então é o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Presente em todos os estados do país, inclusive no Distrito Federal. Qual é a proposta de investimento? Onde é que vocês costumam investir? Em que tipo de projeto vocês investem? Se alguém quiser participar, colaborar, se tornar um associado, se tornar um investidor, se tornar ou precisar do recurso, como é que é? Quem está habilitado para fazer uma coisa ou outra? Qualquer pessoa física ou jurídica tem a possibilidade de participar do sistema cooperativo. Basta aportar capital social, faz a adesão através de quatro as partes. É por CNPJ? Por CNPJ ou por CPF, né? Ou seja, se eu quero comprar um carro, você cobre? Financeir o carro. Financeir o carro. Se a qualquer veículo, empréstimo para saúde ou pedimento para futura. Consórcio para beleza, as mulheres que querem fazer o maníaco, podem utilizar, nós temos consórcio de produtos e serviços. Uma casa. Casa, através do consórcio imobiliário ou através do crédito imobiliário que a Cicobi também disponibiliza para os associados. Então, empréstimo financeiro também é um caso. Todas as linhas comerciais que os bancos atuam, as cooperativas também atuam. Com o diferencial de quê? Toda receita que a cooperativa gera, todo resultado, que no banco se chama lucro, aqui no sistema cooperativo a missão do cooperativismo é devolver esse dinheiro para o associado. Interessante. Ou seja, o associado utiliza uma linha de capital de giro conosco, por exemplo, esse capital de giro gera receita para a cooperativa, logo gera sobras e essa sobra é distribuída para o associado no encerramento do exercício. Muito interessante. Sim, porque toda cooperativa não visa lucro. Não visa lucro. Por isso ela já é uma cooperativa. Exatamente. Tem um cunho social muito forte. Tem uma cooperação de todos bem comum. Essa é a parte social da situação, a parte romântica até, digamos assim, porque a gente se sente mais um ano fazendo algo assim. Valorizando a nossa região. O interessante do sistema cooperativo é que cada cooperativa tem a possibilidade, assim, que o Estado faz de buscar o recurso na sua região e disponibilizar esse recurso no crédito, como você falou, na própria região. Por exemplo, nós estamos aqui, estei... Aqui tem o Ciclob RS. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é a nossa central. A região. Isso, exatamente. Existem singulares como, no caso, a minha EcoCred, que é assediada em Três Coroas, que administra os recursos nesta região. Ela é responsável por desenvolver essa localidade do Estado. Ou seja, porque eu cabo na minha região de Três Coroas, eu reinvisto ele na comunidade de Três Coroas. Diferente de bancos privados, por exemplo, que capta dinheiro em todo o país, mas distribui para onde o banqueiro, o dono do banco, que gostaria. Aqui não. Aqui o dono do banco é o associado. Inclusive... O Sastre de Ciclo é só de dólar. Exatamente. Inclusive ele participa através das assembleias, auxiliando a definir o futuro da cooperativa na sua região. É isso. Muito interessante o projeto. A gente agradece o espaço, a oportunidade de divulgar esse trabalho de vocês, que eu acho que é fundamental a oportunidade para as pessoas terem noção e poderem procurar vocês no futuro. Gostaria só da gentileza de poder reforçar o tamanho do Ciclob no país inteiro. Como nós estamos nesse primeiro evento aqui na Expo Inter, o primeiro ano que nós participamos, as pessoas pouco conhecem o Ciclob aqui no Rio Grande do Sul. Porém... Não tem em Porto Alegre? Em Porto Alegre já temos uma agência lá também. Nós somos o maior sistema de crédito cooperativo do país. Nós alcançamos mais de 3 milhões e 700 mil associados cooperados no país. Temos mais de 2.500 pontos de atendimento e somos a sexta maior rede de atendimento entre instituições financeiras do país. Tudo começou aonde? Na verdade, o cooperativismo de crédito, isso começa lá atrás, na história do que o padre Teodoro não está, né? Sim. Aonde começa com esse primeiro propósito, de pegar pessoas da comunidade juntando dinheiro. Começou com a troca. Exatamente. Se você pegar o histórico do Ciclob no país, é exatamente isso. Nós temos aí cooperativos com 60 anos, 70 anos, e quando formamos um banco, formamos um sistema cooperativo, aderiram à causa. Então, você tem mais de 90 anos, né? Muito bom. E tem que ter um sistema seguro. Muito sólido. Falando em cooperativismo, a nível nacional, mais de 100 anos, veja. Esse é o princípio. Bom, prazer me ver lá com o nosso. Parabéns, João. Prazer, amigo. Parabéns a Ciclob.